Música A Câmara realizou audiência pública para debater a campanha da fraternidade de 2022. Pela terceira vez, a campanha de origem católica aborda a temática da educação. As campanhas da fraternidade, todas elas têm esse objetivo de propor também algo concreto para a população, para a sociedade, não só para os seus, aqueles que pertencem à Igreja Católica, mas como toda a sociedade, convidá-los a pensar sobre determinados temas e urgências do momento. Devido à pandemia de Covid-19, o processo de aprendizagem ficou comprometido. E apesar do avanço da vacinação e da flexibilização das medidas de prevenção, professores e alunos ainda sentem os impactos em sala de aula. Nós estamos com um déficit de alfabetização muito grande, que provocou o município a ser obrigado a lançar cinco programas de recuperação de conhecimento, para que as nossas crianças possam ter possibilidade de se sentir parte da sociedade enquanto cidadão, porque se o processo educacional não se completa, a capacidade de aquisição de cidadania fica comprometida. Ainda que o principal responsável por fornecer a educação seja o Estado, toda a sociedade pode contribuir para o ensino de qualidade. Uma iniciativa importante, porque ela traz para a pauta da sociedade como um todo, a importância da valorização da educação, especialmente neste momento, que a gente atravessa uma crise mais agravada na educação. Então, a gente considera essa iniciativa da igreja, esse tema Educação e Fraternidade, que são temas correlatos, de suma importância neste momento. A valorização da educação parece ser o caminho de esperança para dias melhores. Que educação nós temos e que educação nós teremos. Então, isso fomenta na gente buscar por uma melhor educação. Então, aqui, como agentes políticos do município, nós precisamos cada vez mais buscar essa melhor educação para o nosso povo, para os nossos estudantes.